E orgulho de entrevistar ela, minhas amigas, eu posso dizer, amigas. Pois, amigos, não são aqueles que estão sempre próximos em contato físico, mas aqueles que tossem, oram, e sempre quando se vê, parece que foi ontem que nós nos vimos a última vez, mesmo fazendo anos. Ela faz parte da história... É verdade, já está fazendo 10 anos. Ela faz parte da história da música brasileira. Com muito orgulho eu entrevisto hoje, nada mais, nada menos que... Lerne Bandeira! Que alegria, que honra estar com você, alcançar esse público seu, que é, acho que muita gente do Nordeste, eu morro de saudade desse povo lindo do Nordeste, né, abraçar você, que nem você disse, mesmo que de longe, mas o carinho é enorme, você sabe disso. É verdade. Lerne, onde você mora hoje? Eu moro em Belém do Pará. Qual? Estou morando com minha família, pai, mãe, meu filho, estamos morando todos juntos agora. Qual a cidade que você está morando? Belém do Pará. Belém do Pará. Voltou para a terra, né? Para a essência, né? Voltei para a minha terrinha. Que massa. Lerne, vamos lá. Com quantos anos... Com quantos anos de idade você decidiu... Que você iria ser artista e queria chegar a alcançar metas que você chegou a alcançar? Olha, eu comecei a cantar muito cedo com meu pai, porque eu venho de uma família, do lado do meu pai, músicos. Então, músicos que tocavam na noite, né? E aí, tipo, eu convivi muito durante a minha infância com ensaios na minha casa, com músicos entrando, saindo. Enfim, naquela época era chamado de conjunto. Eu estou meio barroquinha já, né, gente? Então, assim, meu pai ensaiava em casa com os amigos do conjunto dele e a gente sempre tive essa coisa dessa veia artística, dessa vontade de estar envolvida, né? Então, a gente... Eu conseguia dormir de boa com bateria quebrando tudo dentro de casa e eu ia dormir de boa, tranquilo. Então, era assim, era prazeroso conviver com a música. E na minha adolescência, eu comecei a descobrir que eu tinha ritmo e que eu tinha afinação. São duas coisas importantíssimas para quem quer trabalhar com a música, né? Pra quem quer ser... Você já descobre ali que você é musical. Então, foi muito importante pra mim ter o ritmo e ter afinação. E aí, teve uma época que meu pai parou de tocar na noite e começou a tocar na igreja católica. Então, eu comecei a cantar com meu pai com mais ou menos 11 anos, 10, 11 anos. Eu era magricelinha, do cabelo liso, parecia uma índia, o rosto bem comprido, porque era muito magra. E eu me escondia atrás da caixa de som. Aquelas caixas... Agora as caixas estão mais compactas, né? Com baita de um som e bem compacta. Mas naquela época eram caixas enormes, feitas, construídas mesmo assim por marceneiros e tal, alto-falante potente. Eu me escondia atrás. Era uma coluna de caixa. As pessoas ouviam a minha voz, viam meu pai tocando teclado, mas não me viam. Porque eu estava escondidinha atrás. Então, nessa época de 11 anos, 10, 11 anos, eu já amava o que eu fazia. Então, tipo assim, digamos que a minha primeira experiência foi na igreja. E aí, quando nós viemos para Belém, em 1990, eu morava no interior, na cidade de Santarém, aqui no Pará. Nós viemos para Belém, eu tinha 16 anos. Com 16 anos, eu queria ser cantora. Eu queria cantar, eu queria ser famosa, eu queria ganhar o mundo. Eu já sabia o que eu queria. Eu era menor ainda, mas eu já sabia que eu queria aquilo. Em 1990, logo que eu cheguei em Belém, eu fui convidada para assistir um show do Chitãozinho e Chororó no estádio aqui em Belém. No estádio do Pai Sandu aqui em Belém. Naquela época, o Chitãozinho e Chororó, eles estavam estourados. Eram assim, os sertanejos, eram eles, era Zezé, era Leonardo. Naquela época, Christian Ralf. Então, eu fiquei louca. Quando me disseram que ia ter o show deles, eu vou, eu vou, eu vou. E eu fui lotado lugar. E eu me espremendo entre a grade e o palco para poder ficar mais perto. Você lembra? Você é das bandas de forró? Você lembra que naquela época, mais ou menos nessa época, eu não sei se você já trabalhava, mas mais ou menos nessa época, quem tinha mais iluminação era o cara. Então, aquele show mesmo de iluminação, aquele cenário pirotécnico e não sei o quê. Cara, quando eu vi aquilo, Rick, eu pirei. Eu chorava agarrada na grade, olhando o Chitãozinho com aquele cabelo em pé. E eu chorava com aquele cabelo arrepiado, comprido, aquelas calças apertadinhas e, não, aquela voz que quando cantava, meu Deus, tomava tudo. E eu disse, é isso que eu quero pra mim. É exatamente isso que eu quero cantar. Eu quero cantar, eu quero brilhar, eu quero ser artista. Aí, pronto, eu endoidei. E daí, eu com 16 anos, eu ainda não podia sair assim. Mas eu já começava a fazer alguma coisa por perto de casa, com os amigos, pelo conjunto e tal, aqui em Belém. E as coisas começaram a acontecer. E eu comecei a cantar com menos de 18 anos. A já sair, já ir, já ganhar um cachezinho. Eu ganhava um cachê de 30 reais pra ir. Passava a noite todinha esperando. Enfim, aí, em 94, eu entrei numa banda chamada Banda Nova, que é uma banda muito conhecida na época em Belém. É uma banda que toca carimbó, merengue, lambada. E eu amava essa banda. E o dono da banda morava no mesmo conjunto que eu. Então, ensaiava três ruas depois da minha. Eu era uma dedicação 100%. E foi assim que começou toda a minha história. Que massa. Ô, Lênin, quanto tempo depois que você entrou nessa banda até a companhia, chegar à companhia do Caliço? Olha, essa banda eu entrei em 92, 91, 92 eu entrei. Eu saí dela em 94, 95. Em 97, eu gravei o meu primeiro CD, que é do Nego Lindo. O Nego Lindo era a minha música do meu primeiro CD. Aí, de 97, eu lancei o primeiro CD em 98. Em 99, eu gravei o segundo CD, Explode Coração. Lancei em 2000, mas eu não cheguei a lançar. Porque eu já fui logo chamada. Eu fui para Recife, a passeio. E aí, a gente acabou... Meu marido, na época, era muito amigo do Chimbinha. E o Chimbinha convidou ele para assistir um show. Nós fomos assistir um show. Era Caviar com Rapadura e Banda Caliço. Em 99 para 2000. E aí, eu conheci o Flávio, que me levou para conhecer Nildinho, que nem conhecia Ari. O Ari já estava para o show. Eu não me lembro se era em Paulista. Eu realmente não me lembro se era em Garassu, mas era perto de Recife ali, sabe? Então, quando eu cheguei no show, eu já tinha a minha carreira solo. Estava começando a caminhar aqui no Pará. Eu já tinha andado tudo. Já estava um pouco do Maranhão e estava um pouco do Tocantins. Bastante Tocantins. Porque o primeiro CD, ele alcançou muitos lugares. E aí, foi que nós fomos... Quando eu cheguei lá, que eu vi... Nossa, todo mundo aqui no Pará queria ir para Recife. Recife era o berço do Caliço naquela época. Que era o nosso brega, né? Na verdade. E aí, como a Banda Caliço estava indo para lá e estava dando certo, todo mundo queria ir. Inclusive, eu. Todo mundo queria ir. Então, quando eu fui visitar, a gente foi ver esse show, eu falei, caraca, o povo gosta muito de Caliço aqui. De brega, né? Era o nosso brega. A galera gosta muito. E tem espaço para todo mundo. Então, eu pensava em ir com a minha banda. Eu já tinha ido para São Paulo. Eu pensava em ir com a minha banda. Lendo em bandeira com a minha banda para lá. Foi quando surgiu o convite do Flávio. Para que nós montássemos, junto com o Mari, uma banda. E aí, o convite foi aceito. Eu engavetei o meu CD. Mila trabalhava, na época, no meu escritório com a Banda Kiss. E aí, a gente foi e deu início à companhia em 2000. Espera aí que travou um pouquinho. Então, de 94, da minha primeira banda, até 2000, né? Foi quando eu fui para a companhia. Foi quando eu fui para a companhia. Quando começou a companhia, foi você, Mila e o Charles, não é isso? À frente. É, isso. Era o Charles. Só que o Charles acabou não ficando, né? E o Robertinho entrou. Acabou tendo uns problemas. O Charles caiu e o Robertinho entrou. Aí o Robertinho ficou. Eu lembro que, nessa época, eu estava dançando na Banda da Loirinha. E aí, era a Sheila que cantava na Banda da Loirinha. A Sheila, que hoje é a Swing do Pará, né? Hoje não, há muitos anos. Sheila do Swing, sim. Sheila do Swing do Pará. E eu dançava lá, na Loirinha. E aí, o Charles chegou para substituir o Marcelo. Lembra do Marcelo? Cantou na Loirinha? Sim. Era um fortinho, tinha um tupete assim. Sim, sim. Aí chegou, porque ele tinha saído da companhia, e ficou na Loirinha. E eu lembro que a companhia já veio chegando. Já veio com força. Não veio meia boca, não. É, porque nós tínhamos uma base. A base que tocava na companhia era a base da minha banda. Então, eu chamei o Fabrício, que não tocava comigo, mas eu chamei o Fabrício porque o guitarrista não pode viajar. Aí, chamei o Fabrício. O Marcelo era meu bailarino, né? A minha bailarina, Marília, ficou grávida, não podia. Aí eu tive que chamar outras meninas. Ele não queria só um casal, eu tinha dois. Ele queria mais. Nós levamos três casais na época. E os únicos músicos que foram acrescentados foi lá em Recife, o Naip de Metais. As três metaleiras. Porque Recife Metal, você chuta uma moita que sai um monte. Sai um monte. Então, não tem. São muito bons, muito bons. Mas o guitarrista, baixista, tecladista, que era o Wilson, né? Todo mundo era a nossa base e era toda daqui. Então, a gente já tinha um certo entrosamento, já tinha um conhecimento, ficou mais fácil de chegar e fazer, entendeu? Era isso que a gente queria. E, tipo assim, Rick, naquela época, todo mundo queria muito fazer sucesso. Todo mundo queria muito. Tinha sangue nos olhos, sabe? Vontade de vencer mesmo, muita garra. Então, a gente chegou, não era pra, tipo assim, a gente, ah, vamos lá tentar, não. Não era isso. A gente vai fazer acontecer. A gente saiu daqui com aquela vontade de fazer acontecer. E, realmente, isso, quando a gente subia no palco, podia ter qualquer problema que fosse. Mas, quando subia no palco, fechava assim, redondinho mesmo. Era muito prazeroso quando a gente subia no palco. Era muito emocionante ver o crescimento da banda. Era assim. E eu lembro que, já no primeiro CD, já tinha propaganda na Rede Globo, né? Eu não sei se era nacional, mas, pelo menos, no Nordeste, já tinha propaganda do primeiro CD. Aí, quando eu vi, eu disse, gente, essa banda nova do Areia tá vindo pesada. Eu lembro muito que a gente comentava isso lá na banda da Loirinha. É, a banda teve muito espaço no mercado e tinha também a questão dos programas de televisão do Nordeste. Programas de televisão que passavam em Recife e que reverberavam em toda a região, né? Então, assim, era muito interessante porque esse tipo de mídia tem um alcance tremendo, né? Os programas de televisão local, eles eram diários. Então, a gente fazia um programa hoje, amanhã fazia outro. Tinha dia que fazia dois, fazia três, fazia cinco vezes por semana. E a gente tava sempre, sempre, sempre colocando a cara pra, realmente, o povo conhecer. E o povo de Recife, o povo do Nordeste, no geral, é um povo que abraça muito, cara. Eu fico impressionada com o carinho que eles têm, sabe? Com essa receptividade da música, esse... É um amor mesmo, muito grande. Eu, realmente, eu só tenho que agradecer a esse culto maravilhoso de Recife, de todo o Nordeste, por onde a gente passou. Eu digo que eu sou meio parabucana, né? Que eu fiquei muito tempo em Pernambuco. E, lógico, meu coração é paraense, mas meu coração tem um pedaço enorme de Pernambuco. É um povo que abraça, que acolhe, que acarinha, que te dá força. É tanto que eu tenho muitos amigos até hoje, né? Amigos que ficaram amigos mesmo. E eu sou um deles. Com certeza, meu rei. Ô, Lene, quais foram... Porque você e Mila já entraram como sócia, não foi, na companhia? Sim. Quais foram as fases mais desafiadoras no início da companhia? As fases o quê? Cortou um pouco. As fases mais desafiadoras. Ah, sem dúvida nenhuma, no início, né, Rick? Porque, assim, logo no início, vinha muito a comparação, não só dos fãs, mas dos empresários mesmo. Dos empresários locais, né? Das pessoas que faziam os grandes eventos. E essa banda, que banda é essa? É da Calypso também? Essa banda, não sei o quê, ficava aquela coisa... E esse povo faz legal? Toca legal? Eu não sei o quê. A fase mais desafiadora, assim. A gente entrando nos lugares do Maranhão, tocando... Em alguns lugares, as pessoas achavam que a gente estava meio que usurpando o lugar da Calypso. Então, até que a gente realmente tivesse a nossa cara, tivesse o nosso reconhecimento, ó, foi muito suor e muita lágrima. A gente realmente tinha muita força, muita coragem pra vencer. Porque foram muitos problemas. Até encaixar, até a questão de ficar muito tempo longe de casa. A maioria, que nem eu te falei, a maioria dos músicos, dos técnicos eram todos paraenses. Então, muita gente estava, tipo, saindo do Pará pela primeira vez, entendeu? Então, eu cheguei a ficar três meses sem voltar em casa. Quando eu voltei em casa, assim, que foi entrando na cidade de Belém, eu disse, nossa, isso aqui tá diferente, isso aqui tá diferente. Foi estranho. Porque foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo longe, entendeu? Então, depois não. Depois que eu fiquei morando mesmo em Recife e tudo mais, aí a gente voltava pra casa. Às vezes tinha, ah, vamos voltar com um tempo mais determinado e tal e tudo. Mas, realmente, o início foi batidão mesmo. Foi mais complicado. E do meio pra frente, era, assim, aquela agenda de 30 shows no mês, de 28 shows no mês, da gente sair correndo de um lugar pra outro, rodar mil quilômetros pra chegar no outro dia, mil e quinhentos quilômetros pra chegar na madrugada do outro dia. Loucura, assim. A gente correu muito, cara. Correu muito. Aí, ah, não tem programa de televisão. A gente saía do show direto pra aeroporto. Então, já, eu pegava, eu me lembro que eu pegava voo toda maquiada, meio arrastão, bota até aqui, aquele casaco preto. Loucura, loucura, loucura. Então, mas foi muito prazeroso. Eu não posso dizer que... As pessoas me dizem assim, ah, você renega a companhia. Não, não renega a companhia. A companhia foi gerada com muita vontade, com muito amor. Era uma coisa que eu queria naquela época. Eu queria muito. Era realizar um sonho nenhum. Hoje, eu vivo outro sonho na minha vida, que é o encontro com Deus. Hoje, eu vivo um outro momento de muita alegria no meu coração, de me sentir bem, de me sentir completa, de me sentir feliz. Entende? Mas, naquela época, o que eu vivi, eu vivi intensamente, posso ter certeza. Ô, Lene, qual foi o momento que, pra você... Porque, quando você começou, quando você decidiu ser cantora, ser artista, você tinha o quê, 16 anos, 17? Isso, 16 anos. Inconscientemente, ou talvez conscientemente, com 16 a 17 anos, você já tinha profetizado o que você tinha vivido, o que você veio viver com a companhia, que foi uma artista reconhecida a nível nacional, de fazer muitos shows, de ganhar muito dinheiro, e de fazer sucesso. Com 16 anos, você usou sua fé, talvez inconscientemente, mas você declarou e usou sua fé naquele momento. ali já foi fé. Você já viu, já tinha visto o que iria acontecer lá na frente. Você já tinha declarado isso. Minha pergunta é, qual foi o momento que você parou e olhou e fez acontecer? Ah, eu acho que, assim, a gravação do primeiro DVD, naquela época o DVD era algo muito a cereja do bolo, sabe? Era tipo assim, uau! Era a cereja do bolo. O DVD era, não era só um cartão de visita, era dizer para o povo, eu cheguei, eu cheguei, tá aqui, ó, eu cheguei. Porque era uma mega estrutura. Era coisa que a gente, que eu, pelo menos eu vou falar por mim, era coisa que eu via nos DVDs americanos, Cristina Aguilera, aqueles DVDs maravilhosos, né? Um DVD era tudo que a gente queria na vida. Na época, hoje, as redes sociais é uma coisa que é muito rápido hoje, né? Mas, naquela época, a gente não tinha outra mídia. eram os DVDs. Então, o DVD, ele dava sobrenome e força para você. Era quem tinha DVD, era o cara. Quem tinha um palco com muito cenário, com muita coisa, era, nossa, é o cara, chegou. E as bandas de forró faziam isso com uma maestria incrível, né? Você lembra? As bandas de forró eram mega produção. era mega produção. Então, quem tinha isso, tinha, chegava, era o cara. Então, assim, eu me lembro que quando nós gravamos o primeiro DVD, meu Deus, era um sonho. Era um sonho. E tanto, era tão importante naquela época que depois do primeiro DVD, a banda, assim, a banda pipocou mesmo, estourou, explodiu, graças a Deus. Então, assim, eu acho que eu me dei conta que a banda estava mesmo quando nós começamos a montar a gravação do segundo DVD. Por que nesse momento? Porque nós estávamos num lugar que era completamente diferente do nosso, digamos assim, do nosso público, né? Que era um público goiano, que era um público sertanejo, que era um público que realmente o nordestino, ele era, a proximidade que nós tínhamos e a coisa do que já estava acontecendo no mercado do Nordeste era algo muito especial, mas, tipo assim, já estava, digamos assim, já estava dominado. Mas você ir para uma região, para o Centro-Oeste, para um lugar onde a música tem a sua marca registrada, que é o sertanejo, muito forte, a música de raiz e tudo, e entrar uma banda de Calypso, uma banda vinda do Pará, uma banda que, nossa, sabe? Foi ali quando a gente começou a montar o segundo DVD, eu falei, caraca, a gente chegou. E quando eu vi o DVD, porque o primeiro DVD, ele foi gravado em Recife, onde nós éramos só mais uma atração. Nós não éramos a atração. A atração. Entendeu? Porque naquela época, naquele ano e naquele lugar, o Mastro Escolete gravou um DVD, nós tínhamos o Limão com Mel que estava estourado e várias outras bandas juntas. Naquele lugar, ou seja, o público que estava ali, ele, se 10% era nosso, era muito. Sim, vocês abriam muito, vocês abriam muito, né? O Guari teve uma sacada de marketing. Tem que tirar o chapéu, o Guari. Guari foi enorme. Ele teve uma dizendo, vou colocar vocês, vou colocar a banda no meio das bandas que está estourada e assim, vai todo mundo na mesma pegada. E o bom era que a banda subia no palco e dava o recado. Então, naquele momento, quem não conhecia se apaixonou pelo nosso trabalho. aquele público que dizem até hoje que eram 100 mil pessoas e realmente a gente não tem um fim, era um mar de gente. Naquela noite, foi uma noite muito especial, mas a partir daquela noite a banda virou, subiu para outro nível. Entendeu? Quando o DVD saiu, a gente foi para outro nível, que nos levou para o centro-oeste, que nos levou para o sul-país e tudo mais. É que eu lembro que tocavam muito com a Limão, né? Então, bem no auge do Luz Cameração, que foi o show que deu o boom na Limão com Mel e a companhia tocava muito com a Limão. Tocávamos muito com Limão, tocavamos muito com Mastruz, as bandas DJ Maluco, tocavamos muito com as bandas que eram representadas que eram representadas também pelo Ari, pelo escritório. Então, a gente tocava muito junto. E o Limão, nessa época, era a bola da vez e era a banda que estava no escritório. Então, sempre vendia casada porque os estilos eram completamente diferentes, não atrapalhava o outro. E sim, tomava com o outro, né? E a banda, realmente, a banda subia e fazia acontecer e a galera gostava porque não ia ver só duas bandas de forró, ia ver uma de forró e uma de Calypso. Era muito legal isso. Eu lembro muito disso porque quando eu estava na Loirinha, eu acho que eu passei dois meses na Loirinha e aí um dia Ari me chamou lá no escritório e fez, Rick, eu vou tirar você da Loirinha e ou eu vou botar você na Limão ou no DJ ou na companhia. E aí o Marcelinho, que era o coreógrafo na época, ficava ensaiando comigo. Só que por que eu não fiquei na Loirinha? Porque eu vinha do forró e eu não pegava o Calypso. E o Marcelinho tentava me... Eu não... Pra mim, era como se fosse coisa do outro mundo o Calypso. E eu não conseguia ir com o Marcelinho. Não, que é você na companhia. Eu até falei pra Mila no dia da minha entrevista. Mila, não tinha que ser. Porque eu era amigo de todo mundo. Eu ia prosençar, mas eu não pegava o ritmo pra dançar no palco. Eu era muito bom no forró. No forró. No forró. É, porque eu já tava acostumado, né? No forró, a pegada e tal. Tinha uma coisa do jazz estilizado, que era muito bonito de ver vocês dançando. E a companhia vinha com outro ritmo, porque tinha o balézão, mas tinha o agarrado. Então, realmente, era bem pegado. Era bem pegado. E o balé, eu posso te dizer que o balé era um um coadjuvante muito forte na história da banda. Porque eu acho assim, a frente da banda não era um sonóis. Uma coisa completava a outra. O balé era fundamental. Fundamental. Não eram só as vozes. Era todo um esquema, sabe? Que era montado pra vender um pacote inteiro. Não era só a voz de Mila era linda, a voz de Lênia era linda, a voz do Robertinho era a pressão e tal. Mas não era só isso. O balé fazia frente com a gente. E era muito interessante. Isso como dava muito certo. Gente, eu vou abrir já as perguntas de vocês, mas me tira uma dúvida que tem várias perguntas sobre isso. De quem é a música Nego Lindo? O que que tem Nego Lindo? De quem é essa música? A composição dessa música? É de um cantor paraense, cantor e compositor chamado Edilson Moreno. Quando eu fui lançar o meu primeiro CD, eu fui com ele e essa música foi feita sob encomenda. Ele fez essa música, nossa, quando eu vi a música eu disse, caraca, era um CD que eu estava gravando forró, naquela época estilo calcinha preta. E aí, quando chegou no estúdio, o Chimbinha foi que gravou o meu primeiro CD. E aí, o Chimbinha falou assim, tá legal o repertório, mas tá faltando alguma coisa, tá faltando uma cara daqui de Belém e tal. E aí, ele me levou com o Tony Brasil, ele me levou com o Edilson Moreno e compuseram as duas músicas mais fortes do CD, que é Louca Saudade, que é do Tony Brasil, e Nego Lindo, que é do Edilson Moreno. E, nossa, foi as duas músicas que fez o CD acontecer. Como é, né, as coisas, né? A gente planeja, mas o toque, quem dá, é Deus. É ele que diz. É verdade. Deixa eu, antes de eu abrir as perguntas do pessoal, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Na minha entrevista com a Mila, ela disse que vocês sempre se reuniam e falavam, nós vamos ficar milionários, nós vamos ficar milionários, você, o Ari e ela, né? Chegavam, vamos ficar milionários, vamos ficar milionários. E ela disse que ganhou uma boa grana, o Ari com certeza ganhou. Você chegou a dizer, ao ponto de dizer, eu estou milionária? Não. Infelizmente, não. A gente ganhou um bom dinheiro, sim, a gente trabalhou muito, era uma grana merecida, sem dúvida nenhuma, mas o sucesso, quando ele vem e você não está tão preparado para aquilo, ele tem vários lados, o sucesso. Ele tem, ele te traz muita coisa boa, dinheiro é uma delas, né? O sucesso te traz uma fama, te traz alguns amigos que são aqueles amigos que chegam com sucesso. Enfim, mas tipo assim, a gente também faz algumas coisas que depois a gente meio que se arrepende. eu acho que hoje, hoje, as pessoas estão, digamos assim, com essa comunicação mais fácil, as pessoas estão aprendendo, já chegam no sucesso com a mente mais preparada, sabe? As pessoas hoje, elas se preparam para o sucesso. Naquela época, eu vou falar por mim, né? Eu não me preparei para o sucesso, eu queria tanto, tanto o sucesso, mas eu não me preparei para quando ele chegasse, o que eu vou fazer? Sabe? E muita gente, a gente pode ver a vida de muitas pessoas que fizeram sucesso naquela época e que hoje estão aí fazendo seus trabalhos menores ou pararam de cantar ou estão vivendo, digamos assim, uma vida normal com família e tendo um trabalho normal ou no escritório ou alguma coisa. Muita gente acabou acontecendo isso. Por quê? Porque eu não estava preparado para o sucesso. Ganhou muito dinheiro e perdeu o dinheiro. Entendeu? Eu, assim, eu gastei muito dinheiro à toa, eu fiz muita bobagem, sem dúvida nenhuma. Eu tenho algumas coisas que eu comprei, que eu adquiri, né? Mas, tipo, eu estou feliz. Mas eu, hoje, com consciência que eu tenho hoje, eu não faria muita coisa, assim, eu não faria. Eu dava mais uma segurada, eu ia ter mais controle. Na época, a gente não tinha muito. A gente, eu estou falando eu, tá? Não tinha muito controle, não. Eu queria muito, eu almejava muito o sucesso, mas eu gastava muito à toa. À toa. Ô, Lene, você é evangélica há quanto tempo que você já está no gospel? Em quantos anos? Dois anos e oito meses. Certo. Na época da companhia, você seguia alguma religião? Alguma doutrina? Na época da companhia, na época da companhia, eu era católica. Como eu te falei, lá no início, o meu berço musical se deu dentro da igreja católica. Então, eu fui católica e fui da renovação carismática, que era, tipo, uma ramificação dentro da igreja católica que era mais aprofundada na leitura do evangelho, na oração, na busca pelo Espírito Santo, nos louvores. Então, eu fiquei, toda a minha base musical mesmo, minha base de aprender a cantar, de conviver com as pessoas, de enfrentar um público, foi dentro da renovação, dentro da igreja católica. Em 2012, eu posso dizer que eu estou firme há dois anos e oito meses, mas a minha entrega, entregar a minha vida para Jesus foi em 2012, quando meu filho nasceu, logo depois que meu filho nasceu. Então, eu já fiquei ali dois anos no evangelho e aí eu parei em 2014, voltei para Belém, voltei a cantar e fiquei até 2017. No final de 2017, eu realmente senti o chamado do Senhor para que eu parasse de cantar na noite e viesse só louvar. E eu, desde aí, é que eu estou agora seguindo firme. Vamos lá. Boa. Deixa eu abrir aqui para o pessoal aqui e mandar as perguntas da caixinha. Pega leve, pessoal. Pega leve. Vamos lá. Carol Trajano mandou aqui. O que você diria para a Lene que entrou na companhia em 2000? O que você... Não entendi a pergunta. O que você diria? Sim. Para a Lene que entrou na companhia no ano 2000. Na verdade, eu não entrei na companhia. Nós fundamos a companhia em 2000. Eu era dona da companhia. A companhia é filho meu também. A gente fundou a banda em 2000, né? Essa banda foi gerada com todo amor. Eu diria que foi um tempo muito bom de uma experiência maravilhosa que eu tive e que nunca vou esquecer e que eu sei que as pessoas também não vão esquecer. Ficou. Ficou. Ficou um legado. Sim. Ô, Lene, tem até uma pergunta aqui que o pessoal mandou que com certeza vai aparecer lá na caixinha. Você tem algum tabu em cantar alguma música da época da companhia ou que não seja gospel? Hoje? 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 Hoje eu realmente eu... Como eu... Não é uma coisa que eu espero que as pessoas entendam. É tipo assim. Quando você se posiciona, Rick, eu estou aqui respondendo suas perguntas sobre companhia, sem problema nenhum. Eu não renego meu passado. Mas no momento de 2017 que eu me reencontrei com Cristo e que eu disse... O Senhor disse pra mim pelo meu coração que era pra eu somente louvar a Ele as músicas, digamos assim, as músicas seculares ela ficou no meu passado. Hoje eu somente louvo ao Senhor. A minha voz é consagrada ao Senhor. Então hoje se as pessoas me pedem pra cantar eu falo com todo amor e carinho dá mais pra eu cantar esse tipo de música. Não me cabe mais, sabe? Hoje não me cabe mais. Então eu espero que as pessoas compreendam isso de uma forma legal, leve, entendeu? Ah, Lênia agora não canta mais. Não é? É uma escolha. Eu escolhi isso. Sim. Vamos lá. De mais perguntas aqui na caixinha. Como é sua relação hoje com Charles, Robertinho, Mila, Manu e Ari Carvalho? Carol? Olha, eu falo pouco com Robertinho. Gostaria até de falar mais. Falo bastante com Mila e Nilson. Eu agrego os dois, os irmãos. Mila e Nilson. Até semana passada nós tivemos um encontro aqui em Belém. Foi maravilhoso. Foi uma bênção. E a gente tem projetos pro futuro, né? Mila, Robertinho, Nilson Carvalho e Lene Bandeira. Esse projeto não tem como ser outro nome porque os fãs já batizaram de Companhia de Jesus, né? Então não tem nem como a gente fazer um projeto que não seja esse nome. Não é uma coisa de marketing, não é nada disso. é realmente que as pessoas batizarem. As pessoas ficam falando a Companhia de Jesus vai vir, a Companhia de Jesus então por mim tá tranquilo, entendeu? Então a gente tem o plano, esse projeto, né? Pro futuro, é uma coisa que a gente já tá alinhando e era uma coisa que a gente queria fazer antes da pandemia, mas aí veio a pandemia, trancou tudo e agora Mila tá começando a sair. Então a gente falou a semana passada de realmente colocar o projeto pra funcionar e eu acredito que até ano a gente já vai estar com esse projeto pronto. Eu acredito. Até porque não vão ser muitas faixas, né? Vai ser um trabalho que não vai ser tão, assim, de louvores novos, tá? Com as três vozes. Não vão ser muitos. Por quê? Porque Robertinho tem o trabalho dele montado, onde a gente quer agregar nessa administração. Mila tem o trabalho dela montado, onde a gente quer agregar nessa administração. E o meu vai entrar o trabalho novo e vai entrar o que eu gosto de cantar também, porque eu ainda não tenho CD, né? Então eu ainda não tenho nenhum louvor gravado. Mas aí a gente já vai ter material suficiente pra montar uma administração em cima das três vozes. Vai ser muito lindo. Vai ser muito lindo. Com certeza. Gente, deixa eu aproveitar e mandar um beijão aqui pro Victor Romão, que foi da calcinha preta. Tá mandando um beijão pra você aqui também, o Victor. Ai, um beijo pra ele também, lindo. E cheiro pra você, meu amor. Gente, até ali. Victor Romão. Sigam o Victor Romão. Eu vou fazer propaganda porque o cara é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom no que roupa, figurinha, fantasia, máscara, tudo. Maravilhoso. 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 Ó, vamos lá. Vamos lá. Como era a sua relação com Joelma na época de sucesso da Companhia do Calypso? Linaldo mandou aqui. Joelma da banda Calypso, né? Da Calypso. Tá. Da Calypso. Assim, antes, antes do, antes da montagem da banda, eu falava com a Joelma, eu ia na casa da Joelma, eu conhecia a Joelma quando ela cantava na banda fazendo arte aqui em Belém e eu cantava na banda nova. Geralmente, a gente tocava nas mesmas casas, no mesmo circuito de Belém e tal. Foi assim que eu conhecia a Joelma. E o meu marido, na época, que era o Abílio, ele, como eu te falei ainda agora, ele estava muito bem com o Chimbinha. O Chimbinha, tanto que o Chimbinha gravou o meu primeiro CD e a gente tinha uma relação de amizade e tal e eles estavam começando a ralar, eles estavam vindo para Recife, como uma banda que tocava para o Alberto Moreno, que era o cantor, o contratado era ele. E Chimbinha vinha, a Joelma ia para Recife, tudo. E daí, a banda começou a pegar, o Ari foi empresário deles, eu não sei muito a história da banda Calypso, mas eu acho que foi assim. E aí, quando eles voltavam para Belém, a gente se encontrava, o Abílio conversava com eles, eles foram morar num prédio que era do meu marido, que era onde era a empresa dele, aí ficou vazio, eles foram morar lá, fizeram estúdio, moraram lá e tudo. De vez em quando a gente ia visitar, não tinha uma amizade estreita, mas nós nos víamos, conversava e tudo. Depois, eles foram, o Ari comprou vários shows. Nessa compra dos shows, comprou-se um ônibus, comprou-se um apartamento, aí eles se mudaram para Recife. Aí nós começamos a não ter mais essa comunicação tão próxima. E depois, eu já fui vê-los lá nesse show que eu fui, em 99, mais ou menos, e eu fui para Recife com o Abílio e nós encontramos eles lá e fomos bem tratados e tudo mais. Isso, Ari Carvalho, Premiere, ainda era, empresário da banda Calypso. Calypso. Exatamente. E aí, não sei por cargas d'água lá, terminou-se o contrato, eles romperam, não romperam amigavelmente, foi meio turbulento, o término, a saída deles do escritório. E aí, Ari, muito ligado, esperto, viu que ele tinha aberto um caminho que a banda Calypso estava estudando muito bem. então, ele não queria perder o caminho que ele abriu. Se fato, seja dito, dê acesso que é de César, né? Ele trabalhou bastante a banda ali, a banda tinha e tem até hoje, a Joelma está aí herdando o talento, o trabalho, e tudo, e tudo que a banda carrega até hoje, o fenômeno que foi a banda. mas no início, tanto o Flávio como o Ari, que eram os empresários, eles abriram o caminho junto com a banda, eles suaram a camisa, eles venderam, eles trabalharam, eles divulgaram, eles deram a banda com a textura. E aí, tanto o Flávio como o Ari acabaram ficando sem a banda, saíram da banda. Os dois empresários, entendeu? E aí, os dois empresários se juntaram e falaram, peraí, se a gente fez a Calypso, a gente pode fazer outra banda. E foi aí que eu entrei. Foi aí que veio o convite, eles vieram para Belém, tivemos uma reunião na nossa casa com eles, o Ari veio, o Flávio veio, e daí surgiu a ideia da companhia. E daí surgiu a ideia de chamar Mila também, porque como Mila fazia parte do meu escritório, eu ia fechar o escritório, porque eu ia me dedicar à companhia. Como é uma banda, não vai ser Lene Bandeira e banda Companhia do Calypso, vai ser Companhia do Calypso. Então a gente precisa de mais duas vozes, vou trazer Mila e a gente pega um homem e coloca. E foi assim que começou tudo. Então, eu devo muito a Ari, a Flávio, a Bílio, meu marido na época, que incentivou, pagou um preço mesmo, foi lá, batalhou junto, usou a influência que ele tinha, o Wilson Souto, na época, que era o dono da Atração Music, que também acreditou, era também nosso sócio, a banda era quase uma cooperativa com tantos sócios que tinha, mas todo mundo foi muito importante naquele primeiro momento. Nossa, gente, só avisando aqui, quinta-feira, o Nó da Pergunta será com Fabinho Curtição. Então, para o pessoal que vinha acompanhando o programa todos os dias, agora o programa só é terças e quintas, até porque a vida voltou ao normal, o pessoal não fica mais em live todos os dias, né? É verdade. Lênia, eu estava fazendo live todos os dias, eu estava entrevistando 30 artistas por mês. Meu Deus! Todos os dias. Vou fazer seis meses agora de programa. Eu comecei agora, em outubro, a parar, até porque a vida voltou ao normal, está voltando, graças a Deus. Então, as pessoas não têm mais tanto tempo para ver lives. É verdade. Então, esse mês está para passar por aqui. Próxima quinta-feira vai ter Fabinho Curtição, vai passar por aqui a Rose Moraes, que também passou pela companhia depois da Mila. Maravilhosa, maravilhosa, linda. Náguia Brasil também passou pela companhia, vai estar por aqui. Denis Nogueira, que foi da Calcinha Preta, vai estar por aqui. Tony Guerra vai estar por aqui. Tony Guerra, que era da banda Sacode. Sacode. É dele, né? Sacode, Sacode. Eu me lembro dele. Edson Lima vai estar por aqui também. Muita gente boa. Muita gente boa. Muito, muito. Denis Sacode. Deixe meu beijo para ele, viu? Deixe, sim. O Edson Lima vai estar por aqui também. Oh, maravilhoso. Oh, eu amo o Edson. De verdade. Pensa num cara gente boa. Ele e o irmão dele também. São dois lindos, maravilhosos. De uma gentileza. De um... Ah, eu vou ficar aqui me rasgando para a Edson a noite todinha. É de uma gentileza, de uma humildade, de um caráter, de um carinho. É um homem. Eu amo o Edson. Demais, demais, demais. Deixe dois beijos para ele. Deixe, deixe, deixe sim. Aí vai ter muita gente. Quem vocês quiserem que eu trague, eu trago. Vai o Jobson Mascarenhas também, que foi da Calcinha Preta, Forró dos Play, saiu agora, Forró dos Play, vai estar por aqui. Muita gente. Quem vocês quiserem que eu traga, me adiciona, lógico, e manda direct para mim, e eu vou atrás do atleta. Se ele não quiser... Ô, meu brilhante, você é federal, você é poderoso, meu. Que coisa linda, que eu estou contigo te abençoando, meu amor. Estou muito feliz por você. Eu também, eu estou felicíssimo em ter você aqui. Eu queria muito esse nosso papo aqui. Que coisa linda, que bom. Deu certo. Vamos lá, demais pergunta aqui. Você já sentiu preconceito por ser cantora de Calypso e do Pará em algum lugar, TV, por exemplo? Já. Já? Já. Já. É porque assim, a gente chegou, a gente chegou com muito brilho, com muita coisa, era muito piruado mesmo. Mas era piruado de propósito que a gente gosta. Eu gostava daquelas penas na cabeça, eu gostava de bordada, eu gostava de brilho, eu gostava muito daquilo, de tudo aquilo. Ah, se a roupa não tivesse... Pode olhar minhas roupas que todas tinham brilho. Quando eu vi as coisas começarem a mudar, quando as bandas de forró começaram a usar mais jeans, mais uns negócios mais limpos, mais clean, aí eu já não gostava mais daquilo. Eu sempre gostei muito de brilho. O negócio meu era bordado, era pesado, a roupa era pesada. Era um negócio que tu abria as asas, era um estranho grande. Era muito pirua mesmo, a maquiagem era forte, o salto era alto, a bota era longa, era tudo muito assim. Eu me lembro que eu, quando cheguei em Recife, que eu tive acesso a um sapateiro lá em Olinda, Olinda, maravilhoso, ele fazia as fotos... Lá eu lembro até o barro. Dourada, dourada, prateada, preta, vermelha. Menina, eu pedi uma de cada cor, porque eu gostava, eu gostava daquilo. Se eu não tivesse com aqueles negócios, pra mim, não era, não era eu. Se aquele sapateiro não enricou naquela época, ele não... vai demorar pra ele enricar, porque naquela época, todas as cantoras de brega faziam as botas com ele. Era o cara das botas. Eu não lembro mais o nome dele, eu não sei se era Nino, ou se era... Não me lembro mais o nome dele, mas ele era maravilhoso, ele era maravilhoso. E as botas que ele fazia, eu ainda não conhecia o Boutier, que é o Boutier, depois que chegou as botas, era ele que fazia, ele era maravilhoso, ficava super confortável, ficava alto, ficava bonita. E eu era doida nele, eu tava lá toda, toda semana, meu filho, era bota e cima de bota. Então, eu gostava daquilo, eu gostava de estar naquele esquema ali. E as pessoas, principalmente na televisão, olhava a gente assim, e dizia, meu Deus, de onde esse povo saiu? Sabe? Quando dizia que era do Pará, porque o povo tinha, hoje eu não tenho mais. Eu digo que as redes sociais, elas vieram realmente pra mostrar em tempo real, o que a gente tá fazendo aqui. Então, assim, você conhece mais o lugar, hoje você abre no Google, você sabe o que tem no Pará, os lugares onde tem show, as igrejas, onde tem feira livre, você vê, você abre o Google Maps, você vê onde, onde é a minha casa, se eu te der o endereço. Vê a frente da minha casa. Às vezes, meu pai, eu tava vendo o Google Maps, outro dia, tava mostrando pro João, meu pai tá sentado bem na frente da minha casa. Olha o vovô sentado na frente. é assim, entende? Então, criou-se uma certa intimidade por conta dessa globalização, dessa coisa próxima que a internet nos oferece hoje. Então, assim, naquele tempo, não, gente, 2000, né? 2000, 2001, 2002, as pessoas olhavam pra você e diziam, nossa, que papagaiada é essa mulher com esse trem na cabeça, com esse negócio esquisito, com esse trem de galinhas, essa style muito colorida, e essa bota longa, eles achavam que a gente era garota de programa, era meu, era problema. Tu sabe que essas coisas, tu dançava na cabeça. Só que depois, as cantoras do forró começaram a se vestir igual vocês, do Pará. Depois que o DVD começou a pipocar, aí era mais quem queria fazer. então as roupas começaram a ficar mais bordadas, começaram a ficar mais pesadas, e tinha grito pra tudo que era lado, e era uma onda, e era muito legal isso, porque a gente lançou moda. A banda Caliço lançou moda, a companhia lançou moda, era mais que aparecia, era Milinha, Leninha, Robertinho, era assim, era muito legal. Porque a gente lançou moda. Ontem eu tava conversando com um amigo meu, que é fã e virou amigo, e ele tava me dizendo, eu era pequeno quando eu comecei a conhecer a companhia, eu fiquei louco, porque eu queria estar perto. Ele disse que uma vez o ônibus passou na cidade dele, ele saiu correndo atrás do ônibus, ele era moleque. Entendeu? Então tinha tudo isso. Eu me lembro de um fã que subiu no pneu do ônibus pra entrar pela janela do ônibus, pra ficar perto da gente. Era muita loucura naquela época. E era um negócio surreal. E pra gente que tinha saído daqui de Belém e que tava realmente galgando sucesso, era um negócio estrondoso, que a gente não conhecia. E era muito prazeroso. Ô, 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 Lene, antes da companhia, a Loirinha foi a primeira banda, quer dizer, depois do Ari, foi a Calypso, e depois ele montou a Loirinha e foi antes da companhia. Quando a companhia veio, existia uma rixazinha, uma ciumeira da Loirinha em relação a vocês da companhia? Existia isso? Você do mesmo escritório e acreditar que o Ari tava investindo mais na companhia? Vocês sentiam isso? Olha, eu vou te dizer assim, os músicos que tavam na Loirinha eram músicos espetaculares, cantores muito bons e músicos top, 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 top mesmo. Então, eram músicos que a gente achava mais robusto até do que da companhia. E o Ari, eu não sei se ele viu na banda que a banda, que o potencial da banda, não sei, talvez, se assemelhasse muito com o que ele queria. E eu não sei, eu não sei, cara, eu sei que assim, eu não tinha muita, muita comunicação. A gente se encontrava às vezes nos programas de televisão, eles moravam numa casa onde os músicos iam muito, os músicos se encontravam muito, mas tipo eu, Mila, Sheila e Marcelo, a gente se encontrava pouco. Mas eu acho que acho que todo mundo teve a oportunidade igual. eu acho que todo mundo teve a oportunidade igual, entendeu? E foi. E a Lourinha teve uma projeção fora do comum também. Teve. Uma projeção muito boa. Eu sou louco pra entrevistar o Ari. Quero muito, até já mandei o Ari e o Nildinho. Porque sabe onde eu acho que foi a falha do Ari na época da Lourinha? Eu digo porque eu fui da banda na época do início. Em ele querer que a Sheila fosse a Joelma. A própria Sheila já me falou isso. Eu já entrevistei a Sheila. Ela disse o erro do Ari foi querer que eu fosse a Joelma. E tirou uma identidade. Tanto que o primeiro cantor da Lourinha, o Marcelo, ele tinha um topetezinho igual ao Chimbinha. Lourinho assim. Nem me lembrava disso. É. Talvez, talvez tenha sido uma falha. Mas eu vou te dizer que a banda tinha um potencial enorme. Músicas que eu dizia meu Deus, eu queria essa música para cantar na companhia. Nossa, essa música é muito boa. A gente curtia, a gente ouvia o show, a gente ouvia o CD, a gente gostava muito porque os músicos eram uma pegada furiosa, cara. Era uma pegada furiosa a Lourinha. E depois mudou, vieram outras cantoras, veio a Joelma, veio que deu uma identidade, veio a Manu com o Flávio que deu outra identidade. E a coisa só foi crescendo. E tipo, a Lourinha teve uma projeção muito boa, muito boa. É uma toa que até hoje, né? A Lourinha ainda brilha muito. Brilha, brilha muito. E aconteceu muito na época da Joelma Mota. Eu acho que foi, Sheila foi uma cantora que arrebentou inúmeras cantoras, mas com Joelma Mota, minha opinião, tá, gente? Eu acho que foi uma cantora que deu um diferencial na banda, na fase que ela passou lá. Deu mesmo. Joelma, parece assim, ela era toda quietinha, toda mansinha, falava mansinho, eu adorava ela. Falava mansinho, Helene e tal, toda docinha. Quando ela subia no palco, misericórdia. Que mulher aquela que se trouxe, ela era forte, ela era... Não, ela chegava mesmo, chegava chegando. Dava o recado dela, saia do palco, era uma figura. Gosto muito dela, muito. Um beijo, Joelma, linda. Gente, deixa eu só responder aqui, antes da próxima pergunta, eu vou voltar para as perguntas das caixinhas. O pessoal está falando aqui da Deise, Deise Santana, Deise Santana. Deixa eu falar em questão aqui. Vou pedir, às vezes os artistas, eles entram aqui e ficam assistindo. Então, se vocês não gostam, não precisam xingar a Deise, tá, gente? Inclusive, o pessoal pede para eu entrevistar a Deise, mas ela tinha até topado me dar entrevista, só que depois ela disse, Rick, eu não vou, porque eu sou muito atacada na internet. Então, eu achei massa essa posição dela, principalmente agora que ela está grávida. Então, se vocês não gostam, então não precisa xingar. Se eu vier entrevistar a Deise ou qualquer outro artista que vocês não gostarem, é só não assistir, tá? Aí eu vejo o pessoal que é fã dela e o que não é, fica xingando. Não é legal jogar essa energia. Não, não é legal isso. Até porque Deise é uma menina que ela deu sangue pela companhia. Gente, vocês têm que entender a posição do artista, respeitar o artista. Não é? Ela ficou vários anos na banda, ela deu sangue dela, ela canta demais, ela fez um trabalho maravilhoso. O mosquito querendo me pegar, ela fez um trabalho lindo. Tem que ser respeitado o trabalho que a Deise fez. Entendeu? E eu acho isso tão de uma pequenez, tão mesquinha, das pessoas irem lá e detonar fulano. Pô, vai lá no lugar dele para ver se você aguenta o rojão? Vai lá fazer o que ela fazia para ver se você aguenta a pressão que ela sofria? Porque você está aqui do outro lado da internet e eu fico danada, eu começo logo a descascar. Desculpa, que a live é sua, mas você tem que respeitar, sabe? Você tem que se colocar um pouco no lugar da pessoa que está lá. Você não sabe a pressão que ela está passando por parte, não só, dos fãs que dão muita pressão, né? Ficam comparando, ah, porque a Paulinha não canta igual a Mila, ah, porque a Fênix não canta igual a Lene. Não vai cantar, filho. Se você pegar um saco de arroz, nenhuma semente é igual a outra. Entendeu? A Lene Bandeira é única, a Mila é única, a Fênix é única, a Deise Santana é única. Você é único, cara. Não tem, Deus não ia fazer um igual, nem os gêmeos que saem da mesma placenta. Eles têm, eles podem não ter diferença física. Podem ser, ah, não sei quem é quem, porque são tão iguais, mas o pensamento é diferente, o jeito de falar é diferente. um é mais nervoso, o outro é mais calmo, um come mais, o outro come menos. Ninguém é igual a ninguém, então não fiquem. Outro dia eu dei uma entrevista para uma outra live e eu disse, eu fico triste quando começam as comparações. Por que você disse que talvez a primeira formação da loirinha não pipocou de uma vez? Por que quiseram criar uma cópia? Uma cópia. Né? Que Sheila disse que ela se sentia assim, né? O Alex queria aquela sociedade que eu era. Tinha que ser igual e não vai para frente. Não vai. A pessoa tem que ter, deixar, sabe? A essência dela fluir. A essência dela fluir. E isso é legal. Agora, você que é fã, você é fã da banda, beleza. Se a banda hoje está com a Fênix Ribeiro e com a Paulinha, apoiem. Você não é fã da banda? Apoia. Você pode fazer a sua crítica construtiva. Ah, Paulinha, eu posso te falar o seguinte, eu acho que se você custa aqui, estou aqui falando da minha cabeça. Paulinha, eu acho que se você cantasse música X, seria melhor do que essa Y que você está cantando. Essa música não ficou boa na sua voz, você não acha? Às vezes, a pessoa vai e diz, caramba, ela notou o que eu tinha notado, mas eu não estava afim de mudar porque achei que estava agradando. Às vezes, uma crítica construtiva, ela leva você para frente, para cima. Agora, uma crítica, para acabar com você, com a tua reputação, ah, porque fulano não canta nada. Eu fico triste quando eles falam para mim, ah, eu queria que você voltasse para a banda porque fulano não canta nada. Espera, meu amor. Além de respeitar o momento que eu vivo, além de respeitar o momento que eu vivo, você tem que respeitar o que a pessoa está fazendo lá, o esforço que a pessoa está fazendo, carregando uma banda na costa que não é mais a mesma coisa. Eu disse outro dia, eu disse, gente, como que vocês querem que a banda seja toque igual e seja igual, seja a mesma coisa se já não tem mais tantos músicos paraenses, a essência é a essência, mudou, tudo isso mudou. Você mesmo, te ensinando agora, que tentou dançar Calypso e não conseguiu. Exatamente. Mas do forró tu arrasava. Na época, Arim queria lá porque eu era um dos dançarinos de muito nome no forró. Ele disse, eu quero, eu quero ele na banda porque eu tinha muito nome, as bandas de forró que me queriam muito, só que eu não dançava Calypso. E nós tentamos, mas eu não dançava. Sabe assim, do cada qual no seu cada qual? É por aí. Então assim, as pessoas têm que tentar entender, ter um olhar como é que eu vou dizer, de mais amor. Sabe? Ter um olhar mais humano pra cima da pessoa. Porque nós não somos uma máquina que você vai lá e codifica o que você quer, aperta o que você quer e vai fazer. Não, a gente tem um coração constante, a gente tá ali fazendo por amor. Eu acredito que quem tá lá cantando canta porque gosta, porque tem um sonho de crescer, porque tem um sonho de vencer. quando você joga muita água no fogo, você consegue apagar, amigo. É normal. Entendeu? Então não deixa. Fênix, Paulinha, Teise Santana, vocês são maravilhosas. Vocês têm mais aqui pra cima mesmo com todo o gás. Às vezes fazer ouvido de mercador e tocar pra frente. Porque quando você tá no sucesso, amigo, vê muita gente pra dar tapinha na sua costa e falar que ela é diva, maravilhosa, não sei o que. É lindo. Mas dá uma escorregada na banana pra você ver quem vai te juntar. Entendeu? Inclusive, eu já entrevistei... Falei, pronto. Falei. Inclusive, eu já entrevistei a Paulinha e a Fênix e que tá salva aí no meu IGTV, gente. Quem não viu, quem quiser ver as outras lives, tá salva no meu IGTV. E às vezes, sabe, é o cérebro, o subconsciente. Ele vê aqui, ó, mil comentários elogiando. Mas se vier um ou dois criticando é o que vai marcar mais ele. Tem gente que é assim. E na minha entrevista com a Fênix, o pessoal atacou muito ela. E aí, o que eu disse, gente, as pessoas, é lógico que tem uma questão de até se acostumar a criar uma identidade e o público se acostumar. Porque, querendo não, a banda tem sua história e teve as pessoas que marcaram. Tiveram as que marcaram. Você, Mila, gostem ou não, Deise Santana marcou na banda. É uma cantora que marcou. Simara Pires. E tem as meninas que tiveram outras, mas na minha visão, na minha, tá, gente? Tiveram outras e não marcaram as outras. Essas são as que, pra mim, que marcaram. E agora... As que passaram muito pouco tempo, né? Não teve tempo de marcar uma história. Vou fazer aqui uma analogia pra gente ver o negócio. se hoje, se hoje existisse Banda Calypso e Joelma saísse e entrasse uma cantora no lugar dela. Coitada dessa cantora. Coitada dessa cantora. Porque ela ia ser... Ia estar todos os olhos em cima dela se ela não fosse melhor, igual ou melhor. Ela ia levar ovo na cabeça. Porque, infelizmente, é assim. Infelizmente, é assim. A comparação é um negócio que frustra, que tira a força da pessoa. Entende? Então, ah, mas eu fico falando, não tá dando certo, não tá dando certo. Deixa ela entender que não tá dando certo. Deixa o empresário entender que não tá dando certo. Porque é muito triste você se atacar. Quando você tá dando o seu melhor, você tá realmente tentando melhorar a cada dia. É isso que eu penso. É verdade. E a pessoa tá ali justamente dando o melhor até pra vocês. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu comigo. Comigo mesmo. Que é apresentador. Eu vou começar há seis meses. É lógico que eu vou ver as minhas entrevistas de antes. Eu vejo que hoje eu tô muito melhor. Por exemplo, o pessoal fala... Eu vou dar outro... Um exemplo recente. Na minha entrevista com o Mila, o pessoal botou Rick, me pergunta essa coisa, pergunta isso, pergunta isso, pergunta isso. Era tanta pergunta, tanta curiosidade que eu até comentei com a Mila antes. Mila, tem muita pergunta assim bobinha. Mas a pergunta de fãs eu vou te fazer porque é curiosidade de fãs. Ela falou, Rick, pode perguntar. E eu achei massa porque a Mila ficou aberta a responder tudo. Só que depois o pessoal ficava... Eu fui ver os comentários e o pessoal dizendo, não, o Rick só perguntou besteira. Mas, gente, eram vocês que mandavam eu perguntar. Podia ter aproveitado mais a Mila, ele só perguntou besteira, ele cortou muito ela, não sei o quê. Aí eu digo, tá, a gente nunca agrada toda. Então, quando eu botava as perguntas dos fãs, eu abri a pergunta dos fãs. Aí, o pessoal diz, não, Rick, só perguntou besteira. A Mila, vai entender, né? Mas é assim mesmo, assim, é porque a internet é terra de ninguém, né? Então, assim, é muita gente, do nada, assim, nossa, muita gente, muita coisa, você fica, você fica mesmo, meio, meio, no meio do fogo cruzado, não sabe para onde vai. e agradar não é muito fácil, agradar não é muito fácil. Agora, quem tem personalidade, acredita no que está fazendo, vai embora e pronto, entendeu? Vamos lá. Eu estou doida com esse mosquito, você está vendo ele. Agora, eu acho massa assim, por exemplo, teve um fã aqui que disse, Rick, por favor, deixa ela responder. Eu acho massa quando vem um feedback construtivo, que realmente, às vezes, a gente não se percebe. Então, quando vem assim, Rick, deixa ela responder, às vezes, você corta muito. Realmente, eu acabava cortando. Na minha primeira live com Mila, que eu disse para ela que teve dois momentos meu com ela, foi um divisor de águas na minha vida, porque foi bem um momento que ficou marcado mesmo. Foi quando ela pediu para eu gravar uma chamada, ela ia lançar um clipe, oração diária. e eu estava justamente na minha folga do início do ano de outubro, do início do ano de 2018, e eu estava, tipo, uma semana antes de eu voltar para Jesus. E aí, ela me pediu para gravar oração diária. Era um pedaço, ah, tu canta um pedacinho do louvor e faz a chamada que o lançamento do clipe vai ser dia 21. Aí, beleza, aí eu fui fazer e eu fiquei muito mexida. com aquele louvor. Sabe, naquele momento, eu estava, eu estava numa praia aqui no Pará, e no Marajó, né, com a minha família, e eu fiquei muito mexida com aquele louvor. Eu disse para ela que foi um divisor de águas, começou, tudo começou ali, essa mudança que eu vivi, começou ali naquele dia. E aí, quando eu voltei para Belém, né, que na outra semana eu fui para a igreja, aí veio o chamado do Senhor e na segunda-feira eu já abandonei tudo, enfim. E eu digo que teve um segundo momento que foi muito interessante, outro divisor de águas na minha vida, que era o quê? Eu não tinha muita intimidade com a internet, com essas coisas de vídeo e tudo mais, porque eu sempre tive pessoas que faziam isso para mim. E depois que eu parei de cantar na noite, eu não tive mais produtora, eu não tive mais, eu fiquei só. Então, eu não mexia nada disso, aí Mila vai e me liga, pode fazer uma live? E tal, tu não quer participar da minha live? Ela já estava fazendo live, ó, ela nos luz. Aí eu disse, vou, participo, beleza. Tá, menino, eu acho que está salvo lá ainda, no Instagram dela, essa live, eu não sei, ela coloca para o canal, não sei como é que ela faz. eu sei que essa primeira live, eu fiquei tão louca, que eu não deixava a Mila falar. Parecia que a live era minha. E eu tomava conta da live, e eu falava, e eu falava, e eu falava, e ela bem calma, tranquila, deixando eu bem à vontade. Aí depois que eu fui assistir, e uma amiga minha disse assim, uma prima minha, lá de Palhoça, mora em Palhoça, lá em Santa Catarina, disse assim, prima, eu só acho que tu quase que nos deixou ela falar. Eu ri tanto, e disse, meu Deus, que vergonha. Aí eu fui assistir, realmente, eu falava, eu falo muito, muito, muito. Eu falava atropelada, em cima dela, aí, foi horrível. Aí, dessa live, dessa live, por que foi um divisor de águas? Porque me encorajou a fazer a live também. aí eu comecei, aí eu fiz uma outra, depois fiz uma outra, aí quis fazer já por semana, hoje eu faço uma live toda semana, chamada Bandeira de Cristo, quero aproveitar para convidar todos os seus fãs, para curtirem a nossa live Bandeira de Cristo, né, a gente louva o Senhor, e fala da palavra, ministra a palavra, e tem sido uma bênção, assim, tem gerado um povo muito querido, assim, em que eu considero mesmo já amigos. Toda semana, quando começa a entrar, fulano faltou hoje, fulano, sabe, é muito legal. E são muito carinhosos, e Deus tem agido, assim, de uma forma muito, muito linda. Ô, 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 Lênin, vou perguntar aqui, antes que eu esqueça, a pessoa botou ali, ah, e só respondendo, o pessoal ficava me chamando de Faustão, e eu dizendo aqui, Senhor, amém, eu recebo o salário de Faustão, que o pessoal, para de falar, Faustão, para de falar, e eu já pego a parte boa, né? Senhor, em nome de Deus, eu pego o salário de Faustão, maior salário da Rede Globo, 4 milhões, eu pego o programa dele. A pessoa tem que ser inteligente. Ó, Lênin, a Mila falou que, quando você decidiu, você saiu primeiro que ela, né? Sim. Quando ela decidiu sair, que anunciou, você, já saiu antes. O que fez você sair da companhia? Ter a tomar essa decisão? Bom, eu digo sempre, eu tento resumir em um ciclo que se cumpriu. Entende? Assim, existiu o cansaço natural da estrada, cansaço mesmo das pessoas, que é uma coisa de relação mesmo, que cansa mesmo, que a mesma coisa todo tempo, né? A noite é pesada, não é para qualquer pessoa. Então, assim, a saudade de casa, a... hoje, 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 se eu não fosse evangélica, um tempo atrás, eu até pensava assim, se eu tivesse tirado férias, talvez, um mês mesmo, assim, tivesse sumido, tivesse descansado, talvez eu tivesse ficado na banda até, sei lá quando, quando Jesus quiser. É, mas naquele momento, eu estava cansada, eu estava estressada, eu estava tudo isso. E eu digo assim, eu já não tinha mais prazer de estar ali. Normal, normal. Sabe? Então, tipo, não estava mais fazendo sentido, porque eu tinha que ter esse respeito, primeiro, por mim, pelos meus fãs, pelas pessoas que curtiam a banda, né? Porque é muito chato você, e eu acredito que tem muitos artistas que fazem isso, infelizmente, tratam mal o fã, porque estão estressados, porque estão cansados, porque não aguentam mais aquele, todo tempo, a mesma coisa. Tem gente que, infelizmente, acaba refletindo aquele estresse onde não é pra refletir. Ai, fulano é tão, o artista tal é muito antipático, o artista tal é muito chato, o artista tal é metido a isso e aquilo. Por quê? Sabe? Porque ele está no momento, tem gente que é mesmo, já é da sua natureza ser assim, mas geralmente é um momento de estresse, um momento de cansaço mental, físico, de esgotamento mesmo, onde você dá mesmo uma pirada, você dá uma pirada. Então, nessa época, eu não tinha mais prazer, porque eu sempre subia ao palco com prazer de fazer, prazer mesmo de meter ficha e tá pra gerar. Só que quando esse prazer começou a sumir, eu não via sentido de estar ali mais. Não era só o dinheiro, tu tá entendendo, Miki? Não era só pelo dinheiro que eu tava ali. Não era só pelo sucesso, não era só pela flama, era pelo prazer, algo que me fazia bem. E quando chegou um tempo que isso já não tava me fazendo bem, eu chegava no hotel, olhava pra aquelas paredes e eu chorava, eu sempre tava chorando. Eu sentia um vazio muito grande, um buraco. Deixa eu te atrapalhar um pouquinho aqui, que eu vou aqui, só fechar a porta aqui, peraí. O que aconteceu, gente? Eu tô aqui ainda. Será que a bateria dele baixou? Riki? Cheguei, voltei. O que aconteceu? A tua bateria acabou? Não. Eu fui fechar a porta. Ah, tá. Então, quando já não tinha mais esse prazer, eu achei realmente que o ciclo tava completo. Tinha se fechado o ciclo daquele momento pra mim. E aí eu resolvi sair com toda a tranquilidade do mundo. Eu convencei com a Ari, convencei com o Lávio e nós chegamos ao consenso. E aí Mila ficou na banda, né? Mila ficou, gravou um DVD e saiu no ano seguinte. Não foi isso? Acho que foi isso. Eu acho que foi. Os fãs sabem mais do que eu. Vamos lá de pergunta dos fãs aqui, ó. Vamos lá. Lene, o que o DVD de Goiânia representou pra você? Conta algo inusitável que tenha acontecido na gravação. O DVD de Goiânia foi realmente a coroação de todo o nosso trabalho. É que nem eu falei ainda agora. Era um lugar que, tipo, não era um lugar que era normal se ouvir Calypso. E que era o meio o sertanejo que era muito forte e tudo mais. Então, pra mim, o DVD de Goiânia foi uma coroação de todo o nosso trabalho. Era algo que eu falei agora sim a gente chegou. Entendeu? Então, e uma coisa inusitada do DVD de Goiânia foi eu tinha comprado um berlante pra fazer na música do cowboy. cowboy laçou meu coração. Eu ia fazer, eu tinha escrito algo pra falar como se fosse como é que sertanejo faz aqueles falam aqueles eu não sei como chama me ajuda aí que ele faz aquele tipo eu sei eu só não sei o nome tipo alguma coisa que ele vai e fala ali eu não sei dizer o nome como era mas eu tinha escrito alguma coisa porque assim cowboy laçou meu coração fui eu que escrevi também mas antes do cowboy laçou meu coração tinha algo maior que eu tinha escrito né e aí eu ia eu ia eu ia ler isso né ia vir com o berrante ia ia tocar o berrante só que na verdade eu não ia tocar o berrante eu ia só fazer o EQ né do Berrante eu saí em Goiânia no dia da gravação do DVD e comprei um berrante esse berrante existe ele tá comigo até hoje só que na agonia tão grande o palco eu não sei se vocês lembram a gente falou sobre isso que o palco foi montado a 20 quilômetros fora de Goiânia então era um era tipo assim um matagal na beira da estrada limparam aquele lugar montaram o palco e o nosso camarim era era caminhões estacionados atrás bem grudados quem tava me ajudando era minha amiga Sinha que mora em Recife você lembra da Sinha? sim lembro demais Sinha muito querida Sinha que foi me ajudar no 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 meu camarim e aí menino na hora dessa música simplesmente deu um apagão na minha mente e eu me esqueci completamente do berrante e não me lembrei de jeito nenhum eu não sei se é porque foi uma coisa que eu montei já muito próximo do DVD e eu não ensaiei com ele não sei eu sei que eu apaguei eu gravei a música né fiz a chamada calma meu coração canta canta cantei normalmente saí sabe quando que eu fui me lembrar do berrante quando o DVD tinha terminado o DVD tinha terminado e eu não usei o berrante não falei o que tinha escrito nada disso mas graças a Deus a música pipocou do mesmo jeito e foi maravilhoso mas o berrante acho que algo inusitado do DVD foi isso eu nunca tinha falado disso o berrante existe ele está comigo até hoje e eu nunca usei deixa eu mandar um beijão para meu amigo Carlos CP22 estão perguntando porque o DVD de São Luís não foi oficial você sabe alguma coisa do porquê olha nós gravamos o DVD de São Luís só que alguma coisa da parte técnica não deu certo e como nós tínhamos anunciado né tínhamos feito uma mega uma mega divulgação foi lindo a gravação eu sei que alguma coisa técnica não deu certo e a gente não pôde lançar o DVD de Goiânia o DVD de São Luís né alguma coisa não 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 fluiu ali na parte técnica e a gente acabou eu não eu nem tenho esse DVD que acabou saindo depois foi pirateado e tal mas não sem sem o devido tratamento sem os cortes sem enfim foi uma coisa tipo assim um show foi gravado e lançado mas o Ari mesmo decidiu que não ia lançar porque não ficou legal agora o público de São Luís vou te falar viu meu sempre coisa linda linda tinha imagens do público assim subindo nas dunas tinha imagem do público lá na beira da praia tinha imagem do público na rua onde foi montado o palco que foi fechado a primeira rua da hora e no calçadão foi lindo 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 muito especial sem dúvida nenhuma o público maranhense é um povo que que tava assim colado com a gente mesmo o Carlos CP22 tá falando mulher pega esse berrante e toca agora pra nós se tivesse dado tudo certo nem no dia eu não tocaria eu só faria só a menção de quem tava tocando ia sair ia colocar um som de berrante lá bem bonito ia ficar legal ia ficar muito lindo se tivesse sido colocado deixa eu vir aqui mais perguntas ô Lene antes de eu fazer as perguntas aqui dos fãs me responde aqui minha opinião ou sua opinião sobre ex-sócia sua visão de ex-sócia da banda a companhia lançou agora o terceiro o terceiro DVD que era na época que foi com Mila foi com a formação Mila Simara Alan Alan e Charles relançaram agora acho que foi em Terezinha na sua visão de ex-sócia qual a estratégia da banda em lançar um DVD gente eu tô perguntando não se afendam tá com se a intenção eu vi assim nossa lançar um DVD agora com a frente que foi tão forte com uma que se tá tentando botar uma identidade na banda agora na minha opinião é massa mas quebrou um pouco as três meninas que vieram que tão vindo aí trabalhando a imagem delas eu não sabia disso eu não sabia disso não sabia lançaram um DVD agora foi o último DVD que a Mila gravou antes de sair mas esse DVD não tinha sido lançado já? então lançaram de novo porque foi lançado agora de novo foi relançado foi lançado de Terezinha minha opinião que eu sei que não vai valer muita coisa porque é os sócios os donos é que né que dizem mas eu acho realmente eu penso como você meio que uma um retrocesso né porque se tá realmente querendo firmar uma frente uma frente forte uma frente bonita hoje tem que investir nessa frente eu penso assim porque tipo você ficar o tempo todo tem artista que até hoje sobrevive do passado o pessoal tá dizendo aqui que relançaram sem cortes estão relançando sem cortes ah tá se é uma coisa diferente uma coisa é mas eu eu ainda investiria na frente nova eu também investiria na frente nova porque não sei eu não sei como é um DVD sem cortes um DVD valendo tudo assim onde tá todo mundo ah fulano foi trocar corre que nem a gente fazia é meio estranho eu acho que é uma é uma faca de dois gumes aí é massa pros fãs que querem ter vêem cobram só que pra frente nova deu uma abalada principalmente porque acabaram de lançar a terceira cantora mas enfim é é aí é uma coisa mesmo é uma estratégia de marketing que eu eu não apostaria muito mas eu não sou empresária pra dizer deixa pra eles que eles que sabem vamos lá de pergunta das fãs o pessoal tá dizendo que eles estão cobrando muito caro querem ganhar dinheiro com esse DVD parece que estão vendendo a 80 reais ou é 70 reais esse DVD uau deixa eu perceber aqui Gustavo perguntou aqui recebeu convite de bandas grandes deve ser depois da companhia que você saiu fui sondada sim não foi convite oficial mas eu fui eu fiquei muito lisonjeada porque eu fui sondada pela calcinha preta que era uma banda que eu tinha um amor um carinho muito grande eu era apaixonada por Silvânia por Paulinha enfim eu fui sondada mas não foi um convite oficial não mas eu tava bem em Florianópolis morando em Floripa quando eu fui sondada por uma pessoa lá de dentro né e tudo e você toparia tal ou você teria que se mudar pra cá e não sei o que aí eu não sei fiquei meio sabe meio vai não vai e tal acabou não rolando vamos lá Renato Ferber tá aí Renato Ferber do Papo Chibé tá por aí um cheiro Renato pra você meu amor você já tinha dito isso aí que já tinha recebido chegou a sessão dada pela calcinha preta já tinha dito alguma vez é novidade acho que eu falei uma vez sim acho que eu falei isso é porque as pessoas não perguntam eu só respondo que o povo pergunta deixa eu ir lá embaixo tem um monte de perguntas deixa eu ir nos primeiros vai quando vai gravar um feat com Mila então isso nós nós conversamos agora semana passada e a gente não tinha agilizado nada ainda por conta da pandemia né que tava tava muito pegada e a gente não tava podendo mesmo fazer mas agora que a pandemia por aqui por Belém já tá mais tranquila Mila já tá conseguindo sair lá da cidade dela a gente vai colocar em prática tanto que Milson viajou domingo foi pra Marabá pra buscar a família dele que tava passando os dias pra lá e quando o Milson retornar no próximo domingo agora eu acredito que na outra semana eu já consiga sentar com ele a gente deve chamar Robertinho e começar a alinhar realmente o que nós vamos fazer e por onde a gente vai começar eu acredito que até final do ano já tenha alguma coisa porque hoje tá muito mais fácil pra você gravar pra você lançar é muito mais rápido né e aí a gente pode fazer um lançamento pelas plataformas digitais e é isso ó o Bruno tá perguntando aqui se você escuta os CDs ou assiste os DVDs antigos que você chegou a gravar a escutar até hoje não não vou mentir não eu tenho você me perguntar se eu tenho 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 camisa tenho revista tenho CD tenho DVD inclusive dois DVDs porque assim eu fui dando todas as coisas e quando eu pensei que não eu não tinha mais DVD aí quem me deu DVD Cassiano me deu dois DVDs meus Cassiano maravilhoso me deu dois DVDs toma pra você guardar os DVDs não dê mais a ninguém beleza aí eu tenho DVD tenho CD tenho camisa tenho revista que a gente deu entrevista a Viva Viva Mais né e uma outra entrevista da época uma outra revista da época eu tenho tudo guardado eu tenho um baú da companhia camisetas inclusive minha mãe tem uma camiseta da companhia e eu tenho tudo isso guardado mas tipo eu colocar o DVD tipo João não conhece ainda o meu trabalho na companhia o meu filho tem oito anos ele ainda não conhece ah mas você não vai mostrar pra ele vou mostrar pra ele mas ainda não é a hora entendeu e é porque assim eu tô vivendo realmente um outro momento então eu não eu não sinto falta é estranho né dizer isso pode ser chocante pessoas podem ficar chocadas com isso eu não sinto falta eu sinto falta das pessoas você acredita? eu sinto falta dos amigos eu sinto falta das resenhas que a gente tinha das brincadeiras hoje eu consigo conversar com Daniel que era trompetista eu consigo conversar com outras pessoas eu sei onde cada uma tá a Leliane que mora aqui perto da minha casa Marcelinha a Débora eu consigo sei notícias da Josane que era aquela perludona do cabelo vermelho dançarina eu sei aonde eles estão sabe mas a gente eu não tenho não sinto falta do trabalho que eu fazia não não sinto ô Lene fica uma amizade com Charles Sil porque tem inúmeras histórias que vocês não se davam bem na época nós éramos bicudos bicudíssimos porque ele sempre foi muito sério mas era assim ele era bicudo mas um coração molenga de gostoso tanto que nos encontramos algumas vezes em Recife porque que nem você falou eu fui gravei um outro trabalho lá com a Lã com a Lã não com o Arlen e ensaiava lá na Premiere aí me apoiou total e eu sempre encontrava com eles com o Deise com os músicos com os técnicos e ele sempre me tratou muito bem nós éramos bicudos mas a gente se respeitava a gente sabe assim era o estresse da banda do dia a dia você passou por isso Rick não foi só em uma banda sabe que banda é igual marido você muda de marido mas é bem igual é bem igual então as bandas tinham um tempo que estava todo mundo estressado cansado cansado da estrada e era complicado entendeu e Charles eu era a primeira poltrona do lado primeira poltrona era sozinha a minha poltrona do outro lado era Charles e quem mais que sentava do lado dele era Charles e mais uma pessoa do lado dele e Charles era aquele aquele cara que tipo assim ele deitava e não queria nada barulho nenhum não queria nada qualquer coisa que a gente fazia ele já ficava bravo e aí às vezes ele fazia de lá eu ficava brava daqui mas a gente tem um carinho eu tenho um respeito muito grande foi uma pessoa também que segurou a onda deu a cara pra bater mesmo foi um cara altamente correto e ficou muito segurou a onda da banda muito tempo e olha que as pessoas sempre só olhavam as cantoras não olhavam que aquele cara ali no meio fazia muita diferença e nos ajudava muito 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 ô Lenin teve uma época que a Calypso a banda Calypso até por conta talvez da rivalidade que existia que a gente que é de dentro sabia que era uma rivalidade com o Ari não era com vocês nem com você nem com Mila a gente que é do meio sabe mas pra o grande público era com você e com Mila eles falaram que o CD deles tinha sido roubado por outra banda as músicas do CD deles foi a companhia que eles que citavam na época que tinha pego a música deles era isso eu só tava pedindo pra perguntar é assim eu acho que cachorro morto a gente não chuta né então se tem uma pergunta que eu acho que não merece uma resposta agora é essa porque tipo era uma coisa que era entre os empresários eu eu não roubei nada de ninguém eu interpretei as canções que o meu empresário trouxe e me mostrou e eu desconheço entendeu eu sabia quem eram os autores se fosse uma coisa roubada não tinha documentação e tudo tinha documentação entendeu então assim eu é uma coisa que eu realmente acho que não não me cabe falar disso eu deixo para os empresários então vamos lá um dia se eu entrevistar o Ary eu vi uma foto muito eu vi só completar um negócio aqui eu vi uma foto muito inusitada essa semana Ary Carvalho e Chimbinha abraçada nossa não é antiga não não é antiga não 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 porque o Chimbinha está com o telhado meio já meio desfalcado é uma foto recente é uma foto recente é porque também me mandaram a minha eu tenho uma amiga a miguxa a Rosana Kraus lá de São Paulo ela disse eu vivi para ver essa foto e mandou para mim quando eu abri a foto caraca olha lá de braço assim passado no ombro Chimbinha e Ari Carvalho não gente é demais para te ver como a vida é dá muitas voltas a gente amadurece a gente amadurece vê que não valia a pena muitas coisas vê por exemplo você é porque era tanta coisa pequena eu tiro por mim eu mesmo na época de banda eu era sair era no tapa com o povo hoje nós somos amigos não somos amigos de um estar na casa do outro tem pessoas que passam na sua vida e tem pessoas que vem e fica mas por exemplo a convivência acabava tendo isso a coisa você mesmo não chegou a discutir se desentender alguma vez com a Mila ou com o Charles lá na época que vocês conviviam juntos e hoje você vê que era coisas pequenas que era por coisas pequenas e é normal vai muito pelo estresse às vezes você está enjoado você não quer nem ouvir a voz gente a gente entrava no ônibus cada um tinha o seu fone colocava o seu fone ligava aqui em cima e ouvia eu tinha naquela época CD Play lembra do CD Play? comprava os CDs tinha meu CD Play colocava meu CD Play bonitinho ouvia o que eu quisesse eu pouco ouvia a gente descia pra comer a gente descia pra tomar café e era isso descia pra fazer o show e aí tinha aqueles mais chegados às vezes você estava bem com um estava mal com o outro estava bem com o outro estava bem com o outro era assim e era assim entendeu? convivência convivência ser humano não é fácil não é todo dia que ele amanhece todo de igual não tem isso todo de igual eu vou só correr aqui com as perguntas do povo porque eu te antes da live viajando com você você diz Rick vai ser uma hora eu diz vai já vai dar já está uma hora e quarenta e cinco tá? mas está tão bom então pra você se estiver bom pra mim também está ótimo só se você quiser ir no banheiro você avisa porque a gente está bebendo água tem hora que a gente dá vontade de fazer xixi eu não estou aqui não a gente a gente vai dar mais um pouquinho de tempo porque o João está ali na outra sala meio que de castigo eu fechei tudo pra poder ficar bem à vontade aqui ele está isolado ali pro outro lado pronto eu vou fazer mais quinze minutos pra poder não a gente pronto tá ótimo então vou focar aqui nas perguntas do pessoal aqui eu vou tentar ser mais sucinta nas respostas vamos lá vamos lá você chegou a lançar um CD um pouco mais sertanejo cogitou adentrar deve ser entrar no segmento sim sim cogitei sim porque como eu estava morando lá pro lado de Floripa na época eu queria ficar porque o lugar onde eu morava era lindo eu gostava de estar ali em Floripa eu queria um um estilo que eu pudesse trabalhar pro lado de lá certo aí nós construímos o CD ficou ficou muito lindo o CD e tudo só que aí eu fiquei eu fiquei no impasse porque o o Arley ele morava em Recife e aí como que a gente ia fazer e ficar trabalhando pro lado de Goiânia pro lado eu queria lançar um projeto tipo lembra do Pepe Moreno? lembro então eu queria fazer um trabalho meio Pepe Moreno onde a gente ia ter as músicas cinquadas e a Arley ia trabalhar com o teclado ia trabalhar com mais uma guitarra e talvez um baixista era isso era uma equipe bem enxuta onde a gente ia ter uma van e a gente ia sair correndo no mundo então assim era um trabalho bem bem digamos assim com pouca gente enxuta um trabalho e eu cheguei a gravar esse CD só que sabe aquela coisa de não era minha praia não era minha praia minha praia era Calypso e aí eu cantava mas eu não me reconhecia muito naquele estilo e ficou bem gravado ficou bonito ficou gostoso mas não era tão prazeroso fazer como era o Calypso que era uma coisa que eu tava acostumada era fecada era aquela coisa bem e aí eu não conseguia vender direito não adiantava não conseguia vender direito então não decolou o trabalho não ficou legal eu mesma não me sentia bem a gente ainda teve a gente ainda trabalhou bastante viajamos muito pro lado parado Maranhão e depois acabou que foi minguando e a gente foi parando e eu resolvi realmente dar uma parada geral foi quando eu acabei engravidando né do João e eu só cruzei minha perninha fui pra minha casa lá em Floripa e fiquei só tomando sol e água de coco e pronto até o neném nascer ô 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 Leme vocês fizeram vários programas a nível nacional com a companhia vocês nunca fizeram Faustão, né? não Existia Existe uma história Principalmente entre os artistas do Pará Que a banda Calypso Não estou citando nomes Nem que era Timbinha, nem Joelma Nem empresário, nem fulano Fechar, tentavam fechar as portas Para as bandas do Pará Nos programas de TV lá no sul Isso vocês sentiram com vocês Também? Com a companhia? Sim, sim E foi algo Muito forte Porque a gente teve realmente Nós vencemos pelo trabalho que nós tínhamos Pelo sucesso que nós fizemos Porque E eu acho que isso foi um tiro no pé Porque era uma coisa Que o Timbinha Era muito velado Era muito visível Ah, se você trouxer fulano O teu programa, a gente já não vem mais Ah, se você fizer um show Com a companhia, você não vai mais Fazer com a gente E a banda Na época A Calypso Era uma banda muito forte Sem dúvida nenhuma Mas o nosso trabalho Estava tendo uma projeção Muito boa Isso foi uma coisa Que eu não ouvi dele Eu não ouvi dela Mas os comentários Dos empresários Que a gente tinha acesso Era esse Tipo, o som que trabalha Com a companhia Não trabalhava Até o som O som que trabalhava Para a companhia Não tocava Para a Calypso Entendeu? Isso matou o ritmo E era uma bobeira Muito grande Porque, tipo assim Quis fechar tudo Só para Para a Calypso Isso era um tiro no pé Porque, tipo Mandorinha só faz Um verão? Faz Mas não dura tanto Eu achei que durou muito Durou muito Tem que tirar o chapéu Para a banda Calypso Foi uma banda Que durou muito Foi uma banda Que teve toda uma história Nacional e internacional Uma banda respeitadíssima Uma banda de grande sucesso Mas, tipo Se tivesse feito Como os baianos faziam Como os forrozeiros faziam De realmente De... Não... Eles não eram... Não venha me dizer Que são todos unidos Que se amam E tal Mas eles se fortalecem Se fortalecem Um leva o outro Um toca a música do outro Um fala do outro Um respeita o outro Entendeu? Porque, gente A música é um meio Muito complicado De você lidar É muito complicado Porque a banda Que está fazendo sucesso Ela tem medo De dar vaga para outro Porque pode ele Passar de você Entendeu? Mas eles se respeitam Então No Calypso Nós não tivemos isso Infelizmente Era um engolindo o outro Era uma briga danada Que eu preferia deixar Para os empresários Deixei isso Ó Só responde rápido Porque estão perguntando muito Dos figurinos O que você fez com os figurinos Da época da companhia Ah, os figurinos Foram muito usados Muito, muito Tipo O da deusa Eu não tenho mais Porque Eu não repus O da deusa Por exemplo O de milkshake Eu não tenho mais Eu Quando eu resolvi Ir embora Eu ainda fiz um bazar Vendi as botas Vendi algumas peças A peça Por exemplo Aquela que era O moicano Que eu chamava A roupa de pena Uma pessoa Ficou endoidada E comprou Não quis nem saber Eu tinha uma bota Que era Era abordada Uma águia na frente Alguns figurinos Eu acabei Realmente fazendo um bazar E vendendo Eu tinha muita coisa Era muita coisa E outros Se perderam com o tempo Mesmo Tipo Muito usada Muito usada Eu ainda tenho Algumas peças aqui Que foram muito usadas Bem batidas Mas que ainda Estão guardadas Numa mala Tem o baú Da companhia A banda Tempero do Calypso Era sua Não era? Era sua Estão perguntando aqui Por que a banda Da Loirinha Acabou No volume 7 A banda Da Loirinha Acabou? Não Continuou Eu não sei Você passou Pela Loirinha Foi uma passagem Rápida, né? Não entendi Sua passagem Na banda Da Loirinha Foi uma passagem Rápida, né? Ah, tá Ah, entendi agora Foi quando eu gravei O forró Com a Manu, né? Isso Isso Ah, tá Agora entendi Agora entendi Foi uma passagem Muito rápida Nessa época Quando a gente Montou Esse projeto Do forró Foi o Flávio Quem nos convidou Para montar Que era o empresário Da companhia Ele chamou o Manu Me chamou A gente resolveu Montar o projeto Fomos para Recife Gravamos o CD Colocamos a voz No CD Eu, Flávio e Manu E No mês Que a gente Começou a trabalhar Em dezembro Eu descobri Que estava grávida Né? E eu jantava De dois Meizinhos Já E infelizmente Nós tivemos Uma média De 17 shows Nesse mês De dezembro E as viagens E tudo mais Eu acabei Perdendo o neném Tive um aborto Espontâneo Em Esperatriz No Maranhão E naquele momento Eu já estava Com o pai Do João Né? Então Nós perdemos O nosso bebezinho E eu fiquei Muito 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 Revoltada Com a perda Do neném Sabe? Então assim Eu fiquei Muito triste Eu fiquei Deprimida Foi um momento Muito difícil Eu não queria Mais nada Eu não queria Banda Eu não queria Sabe mais de nada Esse momento Foi um momento Muito difícil A gente acabou A gente acabou Deixando Pode continuar Minha secretária Falando aqui Ah tá E aí a gente Acabou realmente Parando com a banda Foi um momento Muito rápido mesmo Mas o CD ficou O CD foi gravado CD de forró Também muito legal Esse CD Ó Vamos um bate bola Rapidinho Gente Me perdoem Não me xingem Que o povo xinga Porque eu não faço Todas as perguntas Mas eu só tenho Mais dez minutinhos Aqui Antes da gente terminar Um bate bola Rapidinho Tá? Lêem Um ano Importante E por quê? O ano de 2012 Quando meu filho Nasceu Companhia do Calypso Foi? Um filho Um filho Um filho lindo Que cresceu Que cresceu muito E continua aí Vivo Até hoje Tempero do Calypso Foi? Um Um refúgio Para mim Foi o momento Que eu saí Da companhia E E eu não queria Ficar Na verdade Eu nem queria Entrar na banda Mas eu precisava Entrar na banda Porque eu vinha De um batidão Tão gostoso Eu queria E aí a banda Era minha E meu irmão Conversou comigo Que ele era o gerente Da banda Na época Ele disse Vamos, vamos, vamos E eu dividi o palco Com a Wanda Ravel E com o Nélio Scuin Que eram incríveis Assim Eles me ajudaram Muito nesse momento Banda da Loirinha Foi? Passageira, né? Mudança radical E passageira Infelizmente Junto com a banda Da Loirinha Me vem essa recordação Da perda do meu bebê Que foi um momento Muito triste Na minha vida Mila Carvalho É? Uma espécie de filha Eu tenho um amor Pela minha galega Assim Tão grande Eu não consigo me esquecer Do momento Do primeiro dia Que eu encontrei Mila na balsa E eu tive um amor Por ela Nós tivemos Vários perrengues Mas nós tivemos Muitas vitórias juntas E hoje Poder estar Trabalhando para o reino De Deus Junto com ela E ela Com uma baita De uma experiência Porque ela tem Mais de dez anos De evangélica É uma honra Para mim Poder ter esse Reencontro, sabe? Esse amor Esse carinho Que eu tenho Por ela Hoje Hoje E sempre Ari Carvalho Foi? Um visionário Um cara Que me fez Alcançar Patamares Que eu Só sonhava O que você pode Bater o pé E dizer Nunca mais Nunca mais Eu volto Para a noite Quem viu Viu Quem não viu Não vê mais E que você pode Bater no peito E dizer Eu sinto orgulho De mim Por isso Uma delas Qual é? Eu sinto orgulho De ter tido coragem De renunciar As coisas do mundo E tá hoje Fazendo O que eu tô fazendo Servindo a Deus Eu tenho Eu tenho Bata no peito E digo Deus Me deu coragem De renunciar Não é fácil Não é fácil Renunciar Aos prazeres Do que o mundo Pode te dar Sabe? Então Tem que ser Não é você Que é forte Você é forte Em Deus O Espírito Santo Quando ele vem Para a nossa vida Ele nos faz Forte Lenin Nesse momento Eu quero que você Busque os seus sonhos Mais ousados Aquele que você Conversa com Deus Aqueles que você Diz Meu Deus E aí? Aqueles que por Algum momento Lenin Você pode até Tremer na base Mas você não desiste É aquele Aquele sonho Que você Até Pode até Nesses dois Dois dias Você conversou Com Deus Eu quero que você Se concentre nisso Você vem orando Você vem buscando Você vem determinando Para a sua vida Como aquela Lenin Com 16 anos Quando determinou Que seria O artista conhecida E aconteceu A mesma coisa Você faz hoje Aquela Lenin Está aí Só que ela vem Mais forte Renovada Aquela Lenin Conquistou Tudo Que precisou Conquistar Encerrou o ciclo No momento certo Levou alguns tombos Levou alguns tropeços Às vezes Até ela Quis voltar atrás Mas o Senhor Deus Tinha um plano Muito maior Para ela Eu quero que você Busque esses sonhos Nessa noite O que Deus Tem para falar Para ti É em forma de canção Boas palavras Que o Senhor Leveu Caiu por terra Toda esse Compeza O que é o Feito O que é o O que é 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 o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto